Olá, hoje a gente vai para o capítulo 26 de Números. O capítulo 26, ele narra a partilha da terra. Então, imagina uma coisa, o pessoal vai entrar na terra prometida, e antes de entrar na terra prometida, praticamente, ou aqui no capítulo 26, já faz a partilha da terra. Quem é uma tribo maior recebe mais terra, quem é uma tribo menor recebe menos terra. Aí, dada a importância, você vai ver. E é interessante que a gente vai retomar aqui todos os filhos de Jacó, que formam as tribos de Israel, e, lembrando, os clãs que descendem de cada tribo. Então, tem uma tribo e ali descende os clãs, tá bom? Muito interessante esse capítulo. Ele é um capítulo, já vou explicar para você, ele é muito árduo para ler, mas ele é simplesinho, porque vai falar muito o nome, o nome da tribo, o nome dos clãs, o nome dos filhos. Então, às vezes tem muito nome maluco aqui, mas você é uma leitura interessante. É, eu digo que é árdua, porque tem todos esses nomes, mas a gente vai ler, tá bom? Obrigado vocês que estão lendo com a gente a Bíblia, fazendo esse curso com a gente. Espalhe para cada vez mais pessoas, chame as pessoas para fazer junto com a gente. Se inscreva no canal, isso mesmo, se inscreva no canal. A gente vai ler a Bíblia inteirinha, todos os dias, de segunda a sexta, um capítulo e um aprofundamento, aprendendo direitinho sobre tudo, tudo, tudo o que aconteceu, entendendo as circunstâncias, entendendo os costumes, tudo isso, tá bom? E, ó, obrigado vocês todos pelos comentários, leio todos os comentários. Tem uma coisa, hein? Eu sempre rezo por vocês. Tem gente, às vezes, que coloca a pata e reza para mim. Eu rezo, sim. Mas mesmo que você não peça, eu rezo, sim. Não tem problema, não. Eu rezo, sim, todos os dias. E digo para vocês, leio todos os comentários. E os que eu leio aqui, é que eu pego aleatoriamente. Eu pego no meu celular e já leio. Ó, quer ver, ó? Deixa eu ver aqui, ó. Ó, hoje, Lídia Lopes. Lídia, padre Juarez, penso que minhas mensagens não chegam até o senhor, pois o senhor nunca leu. Tá vendo, ó? Lídia, leio, sim, leio, sim. Claro, aí, ó. Leio, sim, todas as mensagens. Lídia, um abraço para você. Muito obrigado por participar com a gente. Vamos ver aqui, mais uma aqui, ó. A Dilma Mendes. Dilma, Padre Juarez, sua benção, me chamo Dilma Mendes e estou maravilhada com esse estudo bíblico. Eu faço sempre no dia seguinte. Fico aqui esperando. Sei que um dia o senhor vai falar o meu nome. Falei, Dilma. Dilma Mendes, é. Sou do Vale do Jequitinhonha, Minas Gerais. Ai, que beleza. Sou tua fã, Padre Juarez. Falo para todos que o senhor é padre, porque é um padre de verdade. Obrigado o carinho, viu? Tenho aprendido muito com o senhor, Padre Juarez. O senhor é um anjo e um professor da vida. Que Deus sempre abençoe tanto a sabedoria e inteligência. Um forte abraço, Padre Juarez. Dilma Mendes, do Vale do Jequitinhonha. Que beleza. Deus abençoe. E aí, ó. Um abraço, viu, Dilma? Deus abençoe mesmo, tá? Vamos ler a Bíblia? Isso. Capítulo 26. E a gente vai fazer o quê? Primeiro pedir que o Espírito Santo nos ilumine, nos mostre o caminho para ser caminhado e que a gente tenha clareza, inteligência, sabedoria, tá bom? Pega a Bíblia e vamos ler. Como eu disse para você, a gente vai ler sobre a partilha da terra. É um capítulo simples, mas tem muitos nomes aqui. Vamos lá. Depois desse flagelo, aquela praga que teve lá por causa da infidelidade, né? Da infidelidade do povo no capítulo anterior, veio uma praga sobre eles, né? Uma epidemia. Então, o capítulo 26 começa. Depois desse flagelo, disse o Senhor a Moisés e a Eleazar, filho do sacerdote Arão. Fazei o recenseamento de toda a assembleia dos israelitas da idade de vinte anos para cima, família por família, todos os que estiverem em condições de pegarem armas. Moisés e o sacerdote Eleazar disseram, pois, disseram Moisés e o sacerdote Eleazar, disseram, pois, nas planícies de Moab, às margens do Jordão, perto de Jericó. Serão recenseados todos os que tiverem idade de vinte anos para cima, como o Senhor ordenou a Moisés e aos israelitas ao saírem do Egito. Lembra? Rubem. Agora vamos começar. Rubem, primogênito de Israel. Filhos de Rubem. De Enoch, a família dos enoquitas. De Falú, a família dos faluítas. De Ezrom, a família dos esronitas. De Carmi, a família dos carmitas. Essas são as famílias dos rubenitas. Seus recenseados foram em número de 43.730. Filho de Falú, Eliabe. Filhos de Eliabe, Namuel, Datã e Abiram. Estes são, Datã e Abiram, aqueles membros do conselho que se tinham sublevado contra Moisés e Arão com os cúmplices de Coré em revolta contra o Senhor. A terra, abrindo sua boca, engoliu-os com Coré enquanto o seu grupo perecia pelo fogo que devorou os 250 homens. Isso serviu de exemplo. Os filhos de Coré, porém, não pereceram. Coré morreu, mas os filhos não pereceram. Os filhos de Simeão, agora Simeão, classificados por família. De Nemuel, a família dos namuelitas. Namuel, a família dos namuelitas. De Jamin, a família dos jaminitas. De Joaquim, a família dos joaquinitas. De Zaré, a família dos zaritas. De Saúl, a família dos saulitas. Tais são as famílias dos simeonitas, 22.200 homens. Agora, filhos de Gade, classificados por famílias. De Cefon, a família dos sefonitas. De Agia, a família dos agitas. De Sunia, a família dos sunitas. De Osnia, a família dos osnitas. De Era, a família dos eritas. De Arode, a família dos aralditas. De Ariel, a família dos arielitas. Essas são as famílias dos gaditas, de Gade, né? Seus recenseados foram 40.500. Filhos de Judá. Er e Onã, esses morreram na terra de Canaã. Lembra? Era e Onã morreram na terra de Canaã. Eis os filhos de Judá, classificados por famílias. De Sela, a família dos selitas. De Fares, a família dos faresitas. De Zara, a família dos aritas. Os filhos de Fares foram. De Ezrum, a família dos esronitas. De Amu, a família dos amulitas. Tais são as famílias de Judá. Seus recenseados foram 76.500. Filhos de Sacar, classificados por família. De Tola, a família dos tolaitas. De Fu, a família dos fuaitas. De Jazub, a família dos jazubitas. De Semran, a família dos semranitas. Essas são as famílias de Sacar. Seus recenseados foram 64.300. Filhos de Zabulon, classificados por família. De Sared, a família dos sareditas. De Elom, a família dos elonitas. De Jalel, a família dos jalelitas. Essas são as famílias de Zabulon. Seus recenseados foram 60.500. Filhos de José, classificados pelas famílias de Manaim e Efraim. Sabe, sempre que fala da tribo de José, é dividido entre Efraim e Manassés. Filhos de Manassés. De Maquir, a família dos maquiritas. Maquir gerou Galaade. Galaade, a família dos galaditas. Eis os filhos de Galaade. De Gezer, a família dos jazeritas. De Elec, a família dos elequitas. De Azriel, a família dos azerelitas. De Siquem, a família dos sequemitas. De Semida, a família dos semidaitas. De Efer, a família dos efertas. A Salafaade, filhos de Efer. Não teve filhos, mas muitas filhas. Eis os nomes das filhas de Salafaade. Maala, Noa, Egla, Melca e Tersa. Essas são as famílias de Manassés. Seus recenseados foram 52.700. Depois eu vou falar do nome dessas filhas aqui. Eis os filhos de Efraim, classificados por famílias. De Sutala, a família dos sutalaítas. De Bequer, a família dos bequeritas. De Tem, a família dos teenitas. Eis os filhos de Sutala, diz Eran, a família dos eranitas. Essas são as famílias dos filhos de Efraim. Seus recenseados foram 32.500. Esses são os filhos de José, classificados por famílias. Filhos de Benjamim, classificados por família. De Bela, a família dos belaítas. De Asbel, a família dos asbelitas. De Airan, a família dos aramitas. De Sufã, a família dos sufamitas. De Ufã, a família dos ufamitas. Os filhos de Bela foram Ará, de Naamã. De Ará, a família dos hereditas. De Naamã, a família dos namitas. Tais são os filhos de Benjamim, classificados por famílias. Seus recenseados foram em número de 45.600. Eis os filhos de Dan, classificados por famílias. De Suã, a família dos suamitas. Tais são as famílias de Dan, classificados por família. Uma família só, você viu? Total das famílias dos suamitas. Seus recenseados foram 64.400. Filhos de Azer, classificados por famílias. De Gêmena, a família dos geminaítas. De Gesui, a família dos Gesui. De Jesuítas. Parece de Jesuítas. Dos Jesuítas. De Béria, a família dos Briaitas. De Héber, a família dos Eberitas. De Melquiel, a família dos Melquielitas. O nome da filha de Azer era Sara. Tais são as famílias dos filhos de Azer. Seus recenseados foram 53.400. Filhos de Neftali, classificados por famílias. De Gesiel, a família dos Gesielitas. De Guni, a família dos Gunitas. De Gezer, a família dos Jezeritas. De Selen, a família dos Selemitas. Essas são as famílias de Neftali, classificadas por famílias. Seus recenseados foram 45.400. Eis o total, atenção, eis o total dos israelitas recenseados. Seiscentos e um mil e setecentos e trinta. Viu? Seiscentos e um mil e setecentos e trinta. O Senhor disse a Moisés, a terra será dividida entre esses, segundo o número de suas pessoas, para que eles a possuam como herança. Aos mais numerosos, darás uma parte maior. E aos que forem menos, uma parte menor. Cada um receberá uma parte proporcional ao número dos recenseados. Todavia, é a sorte que decidirá a divisão da terra. Tudo na sorte. Eles receberão sua parte, segundo os nomes das tribos patriarcais. A propriedade será dividida, por sorte, entre os grupos numerosos e os grupos menores. Eis os Levitas. Atenção, os Levitas. Os Levitas não ganharam terra, né? Eis os Levitas recenseados, segundo suas famílias. De Gerso, a família dos Gersonitas. Eis as famílias de Caat, a família dos Caatitas. De Merari, a família dos Meraritas. Eis as famílias de Levi. A família dos Lobinitas e dos Hebronitas e dos Molitas e dos Musitas e dos Coritas. Caat, atenção. Caat gerou Amran, cuja mulher se chamava Jocabede. Jocabede, filha de Levi, nascida no Egito. Ela deu a Amran, a Arão, Moisés e Maria, sua irmã. A Arão teve os filhos, Nadab, Abiú, Eliazer e Tamar. Nadab e Abiú morreram quando apresentaram diante do Senhor um fogo estranho. Recenseados, os Levitas, todos os varões da idade de um mês para cima, somaram 23 mil. 23 mil de Levitas. Não foram contados no recenseamento dos israelitas, porque não se lhes havia destinado nenhum patrimônio no meio deles. Tal é o recenseamento dos israelitas que fizeram Moisés e o sacerdote Eleazar nas planícies de Moab, às margens do Jordão, perto de Jericó. Não se achou entre eles nenhum daqueles que tinham sido recenseados antes por Moisés e Arão, no deserto de Sinai, porque o Senhor dissera deles, morrerão no deserto. Não ficou nenhum deles, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Hum, muito bem. Você viu que tem um monte de nome, mas é interessante, os nomes, eles são importantes por causa da genealogia e também para mostrar como foi feita a divisão da terra. Qual é o objetivo principal desse capítulo 26? A divisão da terra. Mas aqui você faz um novo recenseamento. Atenção. Esse novo recenseamento é colocado em contraposição àquele recenseamento quando eles saíram do Egito. Quando eles saíram do Egito, lembra que nós começamos o livro de Números falando sobre isso? Quando eles saíram do Egito, eles fazem um recenseamento por família, por tribo. Agora, quando eles saíram, eles fizeram. Então eles ficaram 40 anos no deserto. Agora eles estão para entrar na terra prometida. Eles estão na planície de Moab, do lado do mar morto. Estão pertinho de Jericó, pertinho de Jericó, pertinho de Jericó, do lado do mar morto, na planície de Moab. Então eles têm que entrar na terra prometida. Então vamos entrar na terra prometida? Vamos. Mas vamos agora fazer o recenseamento. Porque já se passaram 40 anos. Então a gente fez um recenseamento lá atrás, quando saiu do Egito. E agora a gente vai fazer um novo recenseamento aqui. E esse novo recenseamento é feito por tribos, por tribos. É interessante que você lembre disso. E as tribos agora, elas já são divididas e subdivididas por clãs e subclãs. É importante isso. Então vamos por exemplo. Tem a tribo de Rubem. A tribo de Rubem tem vários clãs que saem da tribo de Rubem. E desses clãs também saem subclãs. Mas sempre a raiz principal é Rubem. De Judá, de Neftali, de Zabulon, de Dan, de Benjamim, de José, de Manassés e Efraim. Tudo isso tem lá na raiz do filho de Jacó, lá, por exemplo, Dan. E dali sai o clã e subclãs. Benjamim, o caçula do Jacó. Tem ali. Ali o Benjamim é a raiz. Mas dali sai também ali os clãs e subclãs. Uma coisa importante que você tem que saber. Levi não recebeu terra. Lembra? Levi foi consagrado ao Senhor completamente porque foi dado para o Senhor. Por que ele foi dado para o Senhor? Porque ele vai cuidar do culto. Ele que vai ajudar os sacerdotes. Os levitas é que vão estar... Da família de Levi é que vai sair os sacerdotes. Como sai da família de Arão. Os levitas não recebem patrimônio, não recebem terra. Por quê? Porque eles não têm que se preocupar com plantar, com arar, com gado, nada disso. Eles têm que se preocupar com culto. Então, eles que organizam o culto. Eles que organizam o santuário. Eles que organizam depois o templo. Eles que fazem tudo isso. Eles que são os coristas. Os que cantam. Os que cantam. Os cantores. Eles que fazem as orações. Eles que ajudam o sacerdote a levar. A fazer os sacrifícios. São eles que se aproximam do santuário. São eles que estão ali organizando tudo. Então, os levitas não têm terra. Mas foram recenseados. E olha que interessante. Olha que interessante uma coisa aqui. Todos eles, gente. Todos eles foram recenseados. E os números, geralmente, não batem com aqueles números que eles saíram do Egito. Não batem. E há... Nós vemos aqui tribos que aumentaram de número e tribos que diminuíram. Teve tribo aqui, eu vou dizer depois para você, que diminuiu bem de número. Outra coisa interessante que você tem que saber nesse capítulo é o seguinte. No finalzinho do capítulo, fala assim. Ninguém que foi recenseado lá quando saiu do Egito chegou na Terra Prometida. A não ser, a não ser, olha aqui, a não ser Caleb e Josué. Só esses dois. O resto, ao longo dos 40 anos, morreram todos. Então, olha, ninguém, nem Moisés vai entrar na Terra Prometida. Nem Moisés. Moisés não entrou, Miriam não entrou, Arão não entrou. Mas, daqueles que saíram, ninguém entrou na Terra Prometida. Só Caleb e Josué. Olha que interessante, tá bom? Eu vou te explicar depois também por quê. Mais uma coisa, o que é importante saber aqui? O que é importante? Acho que é isso. Vamos lá. Vamos ver alguns versículos importantes. Poucos versículos que a gente tem para narrar aqui. Vamos lá. Então, vamos lá. Essa é a instrução para a partilha da Terra. Eu acho que é importante a gente saber disso. Vem aqui no versículo 2. Atenção no versículo 2. Fazei o recenseamento de toda a Assembleia dos Israelitas da idade de 20 anos para cima. Família por família, todos os que estiverem condições de pegarem armas. O que isso significa? Lembra pra gente aquele primeiro recenseamento que foi feito quando o povo saiu do Egito. Houve um recenseamento uma vez, aquela vez que o pessoal saiu do Egito, e que aqueles haviam sido contados no primeiro momento, todos aqueles que haviam sido contados no primeiro momento, eles morreram no deserto, gente. Você vai ver no final aqui, todos aqueles que haviam sido contados lá na saída do Egito não sobreviveram para entrar na Terra Prometida. Claro, seus descendentes, seus filhos, seus netos, bisnetos, aquela coisa. Com exceção de Caleb e Josué, que foram contados lá quando saíram do Egito e eles entraram também, tá bom? Vem aqui, olha aqui. Olha que interessante aqui quando fala de Judá. Judá pra gente, pra nós cristãos, gente, a tribo de Judá é uma tribo muito importante. Da tribo de Judá que vem Davi. Da tribo de Judá é que vem Jesus, né? E olha aqui que interessante, no versículo 19, eles fazem questão de dizer, filhos de Judá. Aí lembra, realmente, quem foram os filhos de Judá? O Er e o Onã. Lembra que Er e Onã, nós já passamos isso, Gênesis, Gênesis capítulo 38. Er e Onã morreram, morreram lá em Canaã. Antes de irem para o Egito, antes de irem como cativos no Egito, ou nem foram cativos, antes deles irem pro Egito pra procurar terra boa e acabaram ficando escravos, antes disso, Er e Onã já tinham morrido. Olha aqui. Então, eles fazem questão de lembrar de Er e Onã, que é muito antigo, mas pra lembrar que é a tribo de Judá. Aí, eles lembram justamente Er e Onã, já tinham morrido, e aí, a partir do versículo 20, eles começam a falar os filhos de Judá, os clãs. E eu gosto de lembrar pra vocês, aqui, ó, classificados por família de Sela, família dos selitos, de Fares, família dos Faresitos. Daqui que vem Jesus, aqui, ó, da família de Fares. Fares é descendente de Judá. Fares é descendente de Judá. Olha aí, ó. Então, na genealogia de Jesus, se você pegar lá em Mateus, você vai ver Judá, Fares, papapá, papapá, tá bom? É, Davi, né, o rei Davi, né, e Davi. Vamos lá. Versículo 33, 33, tá aqui, 33. Salafahad, filho de Efer, Salafahad vem de quem? Aqui, é só a gente saber aqui, ó, né, da onde que é? Eis os filhos de Galahad, Galahad, Gezer, lá, 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 das Galahad, né, ó. Salafahad, filho de Efer, não teve filhos, mas só filhas. Eis os nomes das filhas de Salafahad, Maala, Noa, Egla, Melca e Tersa. Que nomes são esses? Que nomes são esses, gente? Esses nomes aqui, gente, Salafahad vem da família de Manassés, né? Manassés, então, da tribo de José, né? Que nomes são esses dessas mulheres? Interessante que esses nomes, que foram dessas mulheres, são nomes de cidades que tem na Transjordânia. Transjordânia é, ó, olha o mapa aqui, o Jordão tá aqui, né? Então, o Jordão tá aqui. Do lado esquerdo é Cisjordânia e do lado direito é Transjordânia. Aqui são nomes de cinco cidades, é cinco cidades da Transjordânia, cinco cidades. Mas, na verdade, esses nomes, Maala, Noa, Egla, Melca e Tersa, são povos, gente, que foram anexados mais tarde ali à tribo de Manassés. São povos. Então, são, na verdade, são nomes de cidades, de cidades, que se originam, justamente, de Salafahad, nome das filhas de Salafahad. Mas esses povos de Salafahad representam povos que foram anexados depois ao povo de Israel. Deixa eu te explicar uma coisa. Beleza, o povo de Israel descende das tribos dos doze filhos de Jacó, claro. Mas houve também muita anexação de povos junto deles. Foram anexando povos junto a eles e fazendo parte da família. Esses aqui são cinco povos que acabaram anexados à família de Manassés, à tribo de Manassés. 42. Ah, deixa eu te mostrar isso aqui, só a questão de número. Eis os filhos, olha que interessante, eis os filhos de Dan, classificados por famílias. De Suam, a família dos Suamitas. Tais são as famílias de Dan. Só uma família. Só um clã. Só uma família. Então, na verdade, Dan é a tribo pouco, uma tribo pouco numerosa. Só tem um clã. Só um clã. Os outros têm um monte de clã. Um monte de clã. A tribo de Dan só tem um clã. 51. Vem aqui comigo. Eis os filhos. O total dos israelitas recenseados. 601.730. 601.730. Aqui a gente vê uma coisa interessante, gente, que a gente tem esse total, mas nesse total, o que a gente percebe? A tribo de Benjamim diminuiu. A tribo de Benjamim é menos numerosa que o primeiro recenseamento. O primeiro recenseamento tinha um número. A tribo de Benjamim agora está menor. E a tribo de Benjamim é mais numerosa que o primeiro recenseamento. Então, a tribo de Benjamim cresceu. Atenção, hein? A tribo de Benjamim cresceu. Então, a tribo de Benjamim, agora, nesse recenseamento para entrar na Terra Prometida, está mais numerosa de quando ele saiu da Terra Prometida, do Egito. Agora, a tribo de Simeão e Efraim diminuíram. A tribo de Simeão e Efraim estão menos numerosas do que quando saíram do Egito. Para entrar na Terra Prometida, estão menos numerosas. Tá bom? É só para você saber. Não tem tanta importância. É só para você saber disso. Ah, agora vamos entender uma coisa aqui para você entender. Ó. Vai ficar bem claro. 59. Oh, meu Deus. Não, vamos falar de Levi. 58. Eis as famílias de Levi. A família dos Lobinitas e dos Zebronitas e dos Molitas e dos Musitas e dos Coritas. Caat gerou Amran, cuja mulher, mulher do Amran, se chamava Jocabed, filha de Levi. Jocabed é filha de Levi, nascida no Egito. Ela deu Amran, Arão, Moisés e Maria, sua irmã. Opa, então quem é Jocabed? Jocabed é a mãe do Moisés, a mãe do Arão, a mãe da Miriam, Maria, Miriam. Olha só, gente. A Jocabed foi casada com Amran. Amran. Olha que interessante. Vamos entender. Você vai entender. Vou te contar uma curiosidade que eu acho que você não sabia. Jocabed é filha de quem? De Levi. Levi. Levi é um dos filhos de Jacó. Esse, eles foram para o Egito. Lembra a história? Se você está cansado de saber. Foram para o Egito porque tinha uma fome enorme lá. Todos os filhos de Jacó foram para lá. Até o Jacó foi para lá também. Ai, que beleza e tal. O José era tão bambambando o Egito, aquela coisa toda. O faraó trocou o José e todo mundo, aquele coisa, perdeu o poço. Eles de privilégio que tinha passaram a ser escravo. Ficaram escravos no Egito muito tempo, mas muito, centenas de anos ali no escravo no Egito. Mas, olha que interessante, Jocabed era filha de Levi, filha de Levi. Atenção, da tribo de Levi. Da tribo de Levi. A Jocabed se casou com Amrã. Eles tiveram três filhos, Arão, Moisés e Miriam. Foi a Jocabed que colocou o menino no rio, Moisés no rio, para ele não ser morto. A Jocabed era filha de Levi. Amrã também era da tribo de Levi. E vou contar uma coisa para vocês dessa família aí. Você sabia que a Jocabed, ela casou com o sobrinho dela? É. O Amrã era sobrinho dela. Mas como pode? Ah, deixa eu te falar uma coisa. Porque a Jocabed era a mais nova dos filhos. Eles tinham um monte de filhos e ela era a mais nova dos filhos. Mais novinha. Logo, ela casou-se com o sobrinho dela, um Amrã, que tinha nascido de um filho. Aliás, tinha nascido, que era filho de um irmão dela. Olha, ela casou com o sobrinho dela. Ela casou, então, com o filho de um irmão dela. É, isso mesmo. Então, a Jocabed casou com o Amrã, que era seu sobrinho. Mas ela não era velha, não. É mais ou menos da mesma idade. Porque ela já era, ela era mais novinha que ela era uma das últimas filhas. Também só curiosidade. Só para você contar para os outros. Não tem problema, não. 65, gente. 65 e a gente termina. Porque o Senhor dissera deles, morrerão no deserto. Não ficou nenhum deles, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Isso aqui, na verdade, aconteceu o quê? A morte da primeira geração, primeira geração que eu digo, aquela geração que saiu do Egito, não chegou na Terra Prometida. Por que isso, gente? Por que isso, né? Aqui, com exceção de Caleb e Josué, só Caleb e Josué que conseguiram chegar no Egito. Conseguiram chegar no Egito. Os outros não chegaram no Egito. Nem Miriam, nem Arão, nem Moisés. Agora, por quê? Gente, isso aqui é uma advertência para a segunda geração, para essa geração que está entrando na Terra Prometida. e uma advertência para as gerações futuras. É uma insistência do livro de Números isso. Ou seja, advertir o povo de Deus a não cair em pecado, a não ser infiel. Por que esse povo não entrou? Segundo a teologia de Números, eles não entraram. Por quê? Porque eles reclamaram demais, porque eles foram infiéis, porque eles brigaram com Deus, porque eles fizeram bezerro de ouro, porque volta e meia eles reclamavam das coisas de Deus. Então, este povo não mereceu entrar na Terra Prometida. Os seus filhos, os seus netos, os bisnetos e tal, entraram. Com exceção de Caleb e Josué. Porque Caleb e Josué sempre foram aqueles mais entusiasmados. Lembra aquela vez que foi mandado o pessoal ver a Terra lá como que era? Todo mundo voltou desanimado? Quem é que voltou animadão? Quem é que voltou? Ah, que bom, que bom. Caleb e Josué. Os mais animados, os mais entusiasmados. O resto? Ah, não, vou voltar para o Egito, lá no Egito que é bom, lá no Egito que tem cebola, lá no Egito não sei o quê. Bom, Caleb não. Josué não. Vamos, 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 vamos. Caleb e Josué mereceram. Então, segundo a teologia de Números, desse coisa, ele quer advertir ao povo o seguinte, não seja infiel, não abandone Deus, não reclame. Foi por causa disso que essa primeira geração que saiu do Egito não entrou na Terra Prometida. É uma maneira do livro de Números mostrar para a gente. Claro, né, gente, a gente sabe que durante 40 anos as pessoas vão morar. A média de vida do pessoal era 40, 50 anos. Então, a gente tem que saber também que o pessoal não durava muito, ainda mais vivendo em condições de deserto. Aí que não durava mesmo, com uma epidemia, com praga, com doença, com infecção. Então, na verdade, é quase que natural que aquele primeiro povo que saiu do Egito não entrasse na Terra Prometida porque a média de vida é 40 anos. Mas, segundo a teologia de Números, diz o seguinte, sabe por que esse povo não entrou na Terra Prometida? Porque foram infiéis, porque reclamavam, porque, às vezes, não escutavam o que Deus falava. É essa a maneira com que a Bíblia quer dizer para mim e para você. E é essa a maneira que nós entendemos. Ser infiel a Deus é trair o amor de Deus. Quando a gente reclama demais, quando a gente não aceita a vontade de Deus, quando a gente se revolta com Deus, nós estamos traindo o primeiro amor. Não o amor que eu tenho por Deus, o amor que Ele tem por mim. Lembre-se disso no seu coração. Deus te amou primeiro. Antes que você existisse, Deus já te amava. Antes que você vivesse, Deus já te amava. Por isso, o amor de Deus é tão grande, tão grande, tão grande por você que a única coisa que você pode fazer para responder a esse amor é amando. não cabe na boca de alguém que ama a Deus o murmúrio, a reclamação, a raiva, o ódio. De um coração que é amado por Deus, só pode vir amor. et crucem domine, fuge de partes adversas, viti teleu de tribu iuda, radigizade, aleluia. Amém.